E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Terça-feira molhada, frente fria, tá passando bem devagarinho pelo Oceano Atlântico e parte dela causa instabilidade também sobre o continente. São Paulo tem tempo instável, com chuva a qualquer momento, é dia para guardar chuvas à mão e um pouco de agasalho. Não é aquele friozão que passou, aquele era mais seco, esse é mais úmido, porque tem ventos de umidade que vem do mar. Aí pega as pernas, mãos, né? E a gente tem que se agasalhar um pouco mais. Temperatura não passa no litoral dos 20 graus de máxima, com sensação bem melhor do que isso. Na capital 18 graus, no interior de 20 a 24 graus, o norte mais quente um pouco com 28. Pode chover à tarde no interior, mas tem períodos de melhoria. Chove mais do centro do estado em direção ao Paraná. Essa frente fria saindo para o Oceano Atlântico ainda vai ter interferência sobre todo o litoral nas próximas 24 horas. E essa é aquela chuva miúda, aquela que vai caindo e vai molhando devagarinho. Cuidado nas áreas de risco. Um abraço a todos. O Homem do Tempo